Olá meus queridos, povo lindo de Deus, não existe nada, absolutamente nada que a Bíblia não tenha a resposta, é isso aí. Você estava chorando? Por que? Vem cá. O que foi meu filho? Estou preocupado. Com o que? Fala. É com meu peito, pastor. Meu filho, seu peito já está com data marcada para tirar. Eu não quero mais. Seu peito, você vai ficar aqui e seu peito já tem hora marcada, você é o próximo. Não precisa ter medo de jeito nenhum. Não dá medo de não acontecer. Não, vai acontecer. Confie em Deus e confie em nós. Nós vamos tirar essa porcaria do seu peito. Está usando o que? Está incomodando já. Está incomodando? Olha como ele está bem, irmãos. Não existe nada, olha, não existe nada que na Bíblia não tenha a resposta. Eu, como um pai espiritual na vida desses caras, dessas meninas, eu fui dormir arrasado, arrasado. Eu levei a Caliana lá para minha casa, eu perguntei, tem certeza que daqui a um mês você não vai embora? Vou não. Olha para a câmera. Vou não. Dois meses? Vou não. Três meses? Vou não. 24 horas depois a menina pega a maletinha e vai embora. A gente fica, onde errou? Onde pecamos? Onde falhamos? Em lugar nenhum. Parábola do semeador, Mateus 13. A semente lançada na rocha produz bons frutos. A semente lançada na rocha e a semente lançada no espinho foi o caso da Caliana. O caso da Caliana, a semente lançada no espinho. Ela ouviu, viu que o negócio ia pegar, que aqui eu toco a benção na vida deles. É sem filtro. É a mesa, no café, no almoço, na janta. Ele já vai... Vai fazer quanto tempo que você está com a gente? Vai fazer um mês. Já vai fazer um mês que está conosco. Viajou para as missões... Foi fácil? Não. Foi, né? Foi bom. Mas foi bom. Foi bom. Mas não foi fácil. Mas não foi fácil. Foi, não. Missões, não dorme a hora que quer, não come a hora que quer, não dorme onde quer. Missões é isso. Então, Caliana caiu fora ontem mesmo. Não se sustentou, né? Não se sustentou nem cinco dias. No quarto dia se mandou. O Moab tirou o peito. Vem cá, dá um ar. Mas você não faz ideia de quantas vezes apontei dedo na cara do Moab e falei as coisas para ele. Até hoje, até agora. Vem cá, dá um arzinho aqui. Olha aí. Deixa eu tampar a barriga. Olha aí. Você está bem? Graças a Deus. Está sendo fácil? É. Hoje em dia, o fácil para mim já não sei se é impossível, se é fácil, mas... Tudo é possível aquele que crê. E para a alma sedenta, até o amargo é doce. É nesse cara. Não, você vai ficar aqui. Pode ficar tranquilo. Seu peito vai ser marcado. Vou conversar com o doutor André para tirar seu peito. Em nome de Jesus. Falar em doutor André, eu quero parabenizar o doutor André. Gerardo. O seu irmão psiquiatra. Os psicólogos. Doutor Giardino. O doutor Adamo. Obrigado pela estética maravilhosa. Maravilhosa. Toda a equipe do hospital, da clínica do Vale do Paraibano, em Taubaté. Top. Eu quero parabenizar o pastor Alberto e a Priscila. Toda essa equipe maravilhosa que Deus tem colocado na nossa vida. Porque nós não estamos só. Eu quero agradecer os nossos advogados. Que já estão trocando o nome do Danilo. Estão mudando o nome dos nossos meninos. Viu? Suzana já tem seu nome de Suzana. Né, Suzana? Fala. Quer vir aqui? Vem cá. Tá pelada? Não. Tá de biquíni. Tá de biquíni. Tá na piscina de biquíni. Tem nada não. Tem nada não. Pode vir sim. Deixa as línguas falarem. É. Pronto. Aqui. Pronto. Isso. Isso. Tá feliz, Suzana? Muito feliz. Tá ótima? Ótima. E o seu nome? Suzana. Consegui trocar meu nome. Trocou no... Então pra quem quer, Deus da graça. Deus da força. O menino chorando pra tirar essas coisas horrores. Vai tirar? Vai tirar. Vai tirar? Hoje eu já ligo pro doutor André e já peço pra marcar sua cirurgia. Em nome de Jesus. Já pago tudo isso daí. Já... Hoje eu não dormi por causa disso. Você é o próximo. Não foi, Márbio? Foi. Tá com a cara, aparência boa. A mulher tava dando em cima dele dentro do metrô. Gatinho. Gatinho, hein? E vamos ainda, se Deus quiser. Falei, vai depender de você. Tem que ver se nós já prova. Quer arrumar seus dentes. Quer ter uma vida regenerada. Uma vida renovada. Uma vida transformada. Uma vida... Depende de mim e de você. Só depende de nós. A outra, que eu não vou mencionar o nome dela. Em menos de um mês. Eu não contei nada pra vocês não, mas agora eu vou contar. Tirou, foi a prótese e voltou pra ex-mulher. Teve apoio da Suzana. Teve apoio de todos nós. Teve amor. Teve carinho. Teve um pai. Teve uma mãe. Teve um lar. Teve psicólogo. Teve dinheiro. Teve presente. Chocolate. Almoço. Janta. Cama. Roupa. Comida lavada, não. Roupa lavada. Doido, 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 doido. Tadinho. Não teve, não? Teve. Todos tem. Tem máquina. Tem cama. Tem fogão. Tem mercado. Comida à vontade. Tem comida à vontade. Ninguém passa fome. Ninguém tá sendo torturado. Ninguém tá em cárcere privado. Ninguém tá abandonado. Ninguém tá rejeitado. Tem bronca. Tem bronca. Tem prova. Tem luta. Tem teste. Tem... E muito amor. E tem muito amor. Tem guerra. Tem conflito. Tem fofoca. Tem contenda. Tem disse, me disse. E tem pastor em cima. Vou te pegar. Me aguarda. Quando eu chegar aí, tu me espera. Vou te pegar. Metei a mão na tua orelha. Eu vou lhe dar uma surra. E... Na palavra. Amém. A surra e o tapa é na palavra. Eu tô muito feliz. Você hoje é a minha alegria. Ontem eu fui dormir chorando. Por causa da Caliana. Eu fui dormir chorando por causa dela. E ela disse. Esquente não. Eu volte. Eu falei. Volta nada, sua menina. Rebelde. Eu volto, pastor. Eu vou voltar. Volta, filha. Volta. Você e a outra descarada. Que tirou foi a prótese do peito e voltou pra ex-mulher. Nós estamos de braço aberto esperando vocês. O LPD ama vocês. O LPD ama a vida de vocês. E parabéns ao Helder que já conseguiu marcar a audiência pública. Terra. Porque nós vamos pra cima, tá? Nós vamos pra cima de todas as maneiras e formas para transformar vidas. Você tá bem? Tô. E vai ficar melhor. Deus te abençoe. Eu vou te... Nós, o médico, o doutor Adamo e o doutor André vai tirar isso daí. E você vai ficar um homem bonito. Vai se alimentar. Vai comer bem. Vai viver bem. Vai trabalhar. Vai ler Bíblia. Vai orar. E se preparar pra grande obra. O que que Deus falou na boca do pastor Jair? Tenho eu uma obra nas tuas mãos. Quanto mais dado, mais é cobrado. Vai passar o processo. O tempo. Trabalhar e fazer a obra. Beijo no coração. Tchau. 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 Obrigado.